Pois é, não é muita novidade que essa inserção de NFTs e criptomoedas em jogos está se tornando uma verdadeira febre. Existem jogos feitos justamente para lucrar nesse tipo de coisa, assim como jogadores lucrar também. E existem empresas que estão vendo esse sucesso de NFT, criptomoedas e estão tentando aderir. A Square está começando a entrar nessa coisa aí e muitas outras empresas. Inclusive a Ubisoft estava ali tentando vender coisas relacionadas a Ghost Recon no NFT. E em geral, para um número muito bom de pessoas que aderem ao NFT, gostam. Existem talvez um número muito maior de pessoas que simplesmente odeiam esse tipo de coisa. E foi isso que aconteceu com a Team17, uma desenvolvedora que estava produzindo NFTs. E que teve não só por parte dos jogadores um hate absurdo, uma coisa negativa por parte dos jogadores. Como das próprias desenvolvedoras de jogos que meio que se uniram para ser contra a decisão da empresa. Olha que louco. Pois é, eu vou explicar um pouquinho se você não sabe o que é NFT e o que está acontecendo aqui. Que foi muito louco, né? O projeto inclusive foi cancelado por causa de todo esse backlash que a galera deu. Então antes de começar o vídeo, esqueça de se inscrever no canal. Lembrando, se você quiser concorrer ao The Ring, acessa o link na descrição para participar das nossas lives. Puxa um pouquinho, você quer nosso lado e vem comigo para o vídeo. Então, né? Deixa eu dar um resumo de NFT, porque até pouco tempo atrás também eu era meio leigo nesse assunto. Ainda não sou um expert em nada do tipo. Mas eu acho que eu consigo explicar o que são NFTs e o porquê que a galera compra esses negócios caríssimos e tal. Basicamente, NFT é como se existisse agora uma espécie de propriedade digital. Então você pode, por exemplo, agora comprar músicas, vídeos, imagens, gifs, desenhos, moldes em 3D. Tipo, qualquer coisa que seja digital, um arquivo digital, pode ser comprado por NFT. Você vai ter meio que aquele arquivo como se ele fosse o original rodando em blockchain. Que é onde roda, basicamente, esses arquivos. Ou seja, você pode comprar uma imagem. Tem aquelas imagens dos macaquinhos, por exemplo, que são caríssimas. E você comprando aquilo, você meio que compra aquela propriedade da imagem no meio das blockchains. É como se você não compra a imagem, você compra o código por trás da imagem que está rodando em blockchain. Muita gente tem essa dúvida de falar, por que eu vou comprar uma imagem NFT se eu posso pegar essa imagem, baixar a internet e fazer o que quiser com ela? E, de fato, sim. Assim como você pode pegar uma imagem da Mona Lisa, imprimir, moldurar. Ela não vai ser a imagem original e ela não vai valer nada. No NFT é basicamente isso. Você tem uma imagem e as pessoas dão um valor para aquela imagem. Aquela imagem pode começar a valer muito. E, a partir disso, ela tem a sua propriedade digital. No meio do blockchain, ela tem uma propriedade. Ela é única. Ou ela é rara, escassa. Ou ela foi produzida primeiro, por exemplo. E aí, por ser escassa dentro do meio digital, ali de onde ela está na plataforma blockchain. Ela tem um valor por causa disso. Funciona semelhante com as criptomoedas. Mas aqui agora a gente tem arquivos digitais. Então, é como se fosse uma propriedade digital, onde as pessoas viram que isso vai ter valor. E as pessoas compram e vendem. E, enfim. Então, muitos artistas vão, lançam obras, áudios, vídeos e um monte de coisa no meio da NFT. E, quando essa imagem é a primeira a ser exibida ali, ela é como se fosse a original naquele meio. E ela vale grana. Então, é tipo, em grosso modo falando, é como se agora arquivos digitais tivessem uma espécie de propriedade. Mesmo eles sendo ainda multiplicáveis. Da mesma forma que uma foto original da Mona Lisa é caríssima, você ainda tem, né? Você pode pegar aquela imagem, imprimir e usar ela da forma que você quiser. Mas ela não é a original. Só que, em vez de ser algo original no mundo real, é algo original no mundo digital. É basicamente isso. Eu sei que tem alguns detalhes ou outros. Eu não sou um grande experto nisso. Mas, a grosso modo é isso. Então, por isso que muita gente fica na dúvida. Ah, eu posso pegar essa imagem em NFT e tirar um print e tal. Sim, você pode fazer isso. Mas, o valor, o código por trás dela que está rodando digitalmente é o que vale. Então, você pode ter um print e uma imagem e ela não vai valer nada. Diferente de você tiver aquela imagem, entre aspas, original. Então, basicamente, esse é um NFT. E muitas empresas estão vendo oportunidade nisso. O Ghost Reckers está vendendo itens, imagens de itens de NFT, enfim. E a Team17, que é uma publisher de vários jogos índice, ela anunciou que estava vendendo NFT de Worms. E iria começar a vender NFT de Worms. O Worms é uma franquia extremamente popular. E eles iam começar a vender as imagenzinhas ali. Acho que era imagem, não sei se era molde 3D, enfim. O negocinho do Worms, eles iam vender em NFT. E, assim, o NFT, ao mesmo tempo que tem muitos adeptos, tem muita gente que odeia do fundo do coração o negócio. Isso porque tem toda uma questão de que isso realmente parece algo como uma bolha. Que pode, em qualquer momento, estourar e tal. E muita gente acha que é uma forma da galera pegar dinheiro de trouxa, como muitos chamam. E, enfim, tem toda essa discussão por trás. Eu não vou entrar nesse mérito porque dá um vídeo gigante. Eu não tenho muita opinião formada sobre NFTs ainda. Mas eu vejo algo muito parecido com o que aconteceu no início das criptomoedas, que muita gente odiava e tal. E até hoje está aí, a bolha não estourou. Eu não sei se isso vai acontecer com os NFTs ou não. Mas o fato é que isso daí está uma febre bem alta no momento. E aí eles anunciaram que iam vender essas estatuetinhas de Worms aí. E ninguém gostou. Inclusive, no meio do NFT, existe toda uma coisa de que ele é bem prejudicial ao meio ambiente. Tem toda uma discussão por trás disso. que aumenta ainda mais a galera a não gostar dos NFTs. Enfim, não vou entrar no mérito, se isso é bom ou ruim. O fato é que, vamos anunciar o que a galera não gostou de nada desse anúncio de vender NFTs com Worms e tal. E deu uma grande mini tretinha na internet ali. Porque, além dos fãs, dos jogadores ali, torcerem bastante o nariz, criticarem muito a ideia da Team 17, As próprias desenvolvedoras ali, que foram publicadas pela Team 17, também fizeram recados e foram totalmente contra isso. A Team 17, ela publica vários jogos índice. Um dos famosos, por exemplo, é o Overcooked, que ela publica. Mas tem as desenvolvedoras ali por trás do projeto. Então, a desenvolvedora faz Overcooked, a Team 17 vai lá e publica. Então, o que aconteceu? Essas desenvolvedoras, que tinham seus jogos publicados ali pela Team 17, Inclusive, algumas ameaçaram que, se isso desse sequência, eles continuassem publicando NFTs, eles iam romper, não iam mais publicar com eles. Os próximos jogos iam procurar outras publishers. E muitas ali deixaram recados mesmo, como foi a Ghost Town Games, que é a desenvolvedora do Overcooked, que tem um jogo Overcooked publicado pela Team 17. E falou que todos os jogos, e qualquer jogo futuro deles, eles nunca irão se meter com NFTs. Eles não dão suporte a NFTs. E eles acham que tem um custo de ambiente, né? E um custo social ruim, negativo, né? Algo ruim. A Ghost Town Games falou isso, e também teve a outra, a Playtonic Games, que é desenvolvedora do Yooka Lair, que também é publicada pela Team 17. E falou que não tem interesse em utilizar NFT em nenhuma forma de negócio ou nada. E não quer endossar o NFT de nenhuma forma com os seus jogos. E, cara, várias outras empresas chegaram e falaram, né? Que realmente não querem, não querem ter associado a adição com isso, não vão colocar isso nos seus jogos. Eu acho até legal, porque eu sou um pouco assim, eu não gosto muito dessa ideia de mesclar NFT com jogos, e muitos jogos estão querendo focar apenas nisso, cara. Eu realmente não gosto, né? Eu já acho que tem muita coisa ruim na indústria de jogos, e querer focar nesse negócio de NFT, algo que simplesmente para ganhar grana em cima, já é algo um pouco mais prejudicial. Além de só vender imagem na internet, né? Eu acho bem pior. E, enfim, os jogadores também não gostaram nada disso, e várias empresas, como vocês viram, foram para cima com recados, falando que não, não vão aderir a NFT de nenhuma forma. Inclusive, a Team 17 falou, né? Que tinha conversado com equipes e tal, para fazer esse projeto. Mas depois, muitos desenvolvedores falaram que nem sequer sabia disso, e que foi meio que pego de surpresa com esse anúncio da Team 17. Enfim, né? A crítica foi tanta em cima disso, a galera ficou tão chateada com isso, as próprias desenvolvedoras, né? Que a Team 17 falou, que simplesmente dois dias depois, né? Que o projeto de NFT deles lá chegou ao fim, né? Eles não vão ter mais esse projeto de NFT do Worms, né? Chamado de Metal Worms, que eles iriam fazer. Eles falaram que ouviram as equipes ali deles, né? Os parceiros de desenvolvimento, comunidades de jogos, e viram a expressão dessa galera, que não gostaram nada disso, e que tomaram a decisão de voltar atrás, né? No negócio de NFT. Então, eles cancelaram simplesmente o projeto por causa disso, porque simplesmente todo mundo odiou, né? E que bom, né? Eu não acho, como falando aqui, assim, pelo que eu conheço e tal, eu acho que não é uma prática muito legal, eu já acho microtransação ruim, eu acho que NFT, mesclado com jogos, nesse caso, é um câncerzinho, assim, é bem ruim, e eu espero ter esse tipo de... de pessoas criticando, de players criticando, boicotando, quanto as empresas maiores também tentarem fazer esse tipo de coisa, né? Como a Square e tal. Então, eu espero que realmente os players mostrem o descontentamento, e que isso seja uma ideia, tipo o lootbox, que começou a morrer, né? No meio dos jogos, por causa que a galera simplesmente odiava. Espero que isso aconteça também. E isso aqui é basicamente um projeto do Worms, que deu bem errado, a galera ficou muito tiltada, e com razão, eu acho, assim, né? Não curtir, enfim. Deixem aqui nos seus comentários o que vocês acham. Eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, e fui.